OP? E aí, Nubi? E aí? Caraca, mano. Tá rolando. Tá rolando o que? É pizza? Ah, já comi, já. Tá na de Nutella? Mandei três salgadas e uma doce. Aí tô dando um time pra depois pegar mais uma docinha. Tá dando um time? Ai, caraca, mano. Ô, vamos mandar o LOLzinho daqui a pouco? Ah, mano. Eu escutei você falando aí 10 e meia. Ah. Eu não sei se o Giga e o Tito vão vir, eu não sei. Fagner? Mandou mensagem pra ele? Eu não mandei mensagem, ele tem que mandar. Tem que summonar ele. Ou só falar o nome dele três vezes aí em seguida que ele aparece. Tito Fagner, Tito Fagner, Tito Fagner. Vai aparecer. Tito, hoje teve jogo do Galo. Galenço, com Flamengo, né? Então ele vai chegar daquele jeito. Hum, de novo? De novo, com certeza. Ontem já tava difícil. Ele tava meio mole, não tava? Tava mole ele ontem. Aí foi ficando com sono, jogando. E cadê o nosso amigo que não faz live? Nunca. Nosso amigo que não faz live tá em live. Ah, tá em live? Tá. Não acredita. É um milagre. É um milagre. Será que ele vai tomar calote do iFood de novo hoje? Não sei. Tava bravo ontem, mano. Não conseguia nem se concentrar no jogo. Pô, mano. Eu tomei uma prensa de todo mundo aqui na partida que eu tava jogando. Né? Também tá jogando com essa skin gigantesca aí? Chama atenção, né, mano? O cara quer instalar o dedo e os outros não deixa? Nossa, eu tô com essa R horrível. Mano, essa pedra rola. Oh my. Eu não sabia, velho. O bagulho voou na minha cara. Eu acho que tinha outro aqui, velho. Quase certeza que outro cara atirou nele. Mano, o cara não tem cura. Pelo amor de Deus. Aí é pra ferrar com qualquer um mesmo. Tá, time. Vamos com calma. Ok. É isso. Aham. Beleza. Ué, mano. Por que que esse cara não tava carregando cura? Eu nem dei dano nele direito pra ele não tá levando nada? E aí, irmão? Obrigado. Eu não sei se eu levo... Eu não sei se eu levo... Acho que eu vou levar a Barret mesmo. Se eu tivesse Barret na partida passada, eu teria resolvido muita coisa. Rápido. Três minis. Ui. Cura, cura ali. Para. Parece a música do Fall Guys. É, tá lembrando mesmo. Tá lembrando mesmo. Ah, eu tomei de outro, velho. Eu tomei de outro, mano. Que raiva, velho. E detalhe, eu acho que aquela Bia tá vindo ali, mano. Porque eu não matei a Bia. Eu matei a... Uma heroína. Não dá, eu tenho que sair daqui. Tô sem vida nenhuma. Eu morro em uma bala. Eu tô ferrado demais. Se eu der de cara com qualquer pessoa aqui, eu morro, mano. Qualquer pessoa. 40 segundos. Para eu subir aqui na tenda. Pegar a tenda. Curar minha vida. Pegar um carro e sair. Tá, vamos rápido. Olha a mina cercando ali. Olha, ali, 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 ali. Ali, ó. Levar a bolinha. Pior de tudo, eu não sei se tem... Ah, tem um carro aqui. Vamos ver se eu consigo sobreviver. É fuga, mano. Se é fuga, a gente tem que fugir direito. Beleza, mano. Tomara que não tenha ninguém aqui em cima. E eu vou, nessa partida aqui, eu vou jogar adiantando ela. Não, 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 não. Ah, você provavelmente vai morrer pro cara que tá aí em cima de você. Caraca, mano. Tá só mais safe, meio louco, hein. Tem um cara lá no topo. E tem um cara aqui embaixo. Mais ou menos na minha... Um pouco acima de mim. Eu não sei se ele entrou no túnel. Tá, calma aí. Eu não sei de onde esse cara tomou um tiro lá de cima. Tem um cara em cima de mim. Droga. Fiz barulho. Eu não sei exatamente onde ele tá. Negócio que as pessoas podem vir pra mim de várias direções diferentes aqui. Proteger isso aqui solo é muito ruim. Tá no teto. Ele tá aqui em cima. Tomou. Tem um cara aqui e um cara lá de cima. Eu não sei se tem carro. Errou, mano. Vai ser um problema, galera. Tá em cima. Tá em cima. Tá, eu vou tomar tiro das moitas. Certeza. Tô vendo um cara correndo ali do lado. Deixa eu passar. Deixa eu passar que eu não vou nem atirar, mano. Só deixa eu passar, velho. Tem um cara aqui embaixo. Deve ter um nessa moita que sempre tem. Em cima da casa. E o outro tá barretando lá do outro lado. Nossa, fechou pro cara do outro lado, mano. Eu não vi se esse cara saiu pro mato aqui, mano. Ué? Eu não vi se esse cara. Eu não vi se esse cara. Eu não vi se esse cara. A mira puxou, velho A mira puxou, velho Meu Deus do céu Não acredito nisso, velho Que bugzinho retardado, Epic Que bugzinho retardado, mano Mano, era vitória Eu já tava cantando vitória Pra cima do cara Mano, velho Eu não aguento mais esse bug, galera Eu não aguento mais esse bug Eu não aguento mais, cara São três meses com esse bug Eu não aguento mais Deve ficar mais calmo agora Não tô muito mais calmo, não Eu quase perdi por causa do bug Pelo amor de Deus Gentlemen, doneles Enxate o Patricku aqui debaixo, se é sub Se não é sub, enxate o Kukat, mano Tá maluco Tá maluco Não, e detalhe Porque o cara não viu onde eu tava Porque se eu caio dentro do gás Eu morro Se ele atira pra cima de qualquer jeito Joga 20 balas ali em cima Uma pega em mim e me matava Jum, chum, 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 chum E aí